Alô pessoal, tamo junto, Zé Caetano, mosaquinha, tem nascinha, Aracaju, quer dizer, saímos de Aracaju, viemos pra própria, e vamos agora lá pra cidade de Arapiraca, tá de Sergipe, vamos falar Arapiraca, beleza pessoal, vamos pegar o nosso busão, vamos ligar aqui o bicho, estamos aqui bacana, hotelzão aí, da hora, beleza, vamos ligar, ligou, ligar aqui a noite, vamos saindo aqui, só pra prender mão, Não para de me ligar, se ela liga outra vez, eu confesso pra vocês, vamos já pra Arapiraca, pessoal, A cidade de Arapiraca, na região dele, não para de me ligar, se ela liga outra vez, tem a carreta top show do Zé Caetano, beleza, bora, Zé Caetano, Eu tô pegando o site de sua música, o site que você tem que mandar pra mim aqui, beleza, Você tem que mandar pra mim quando você quiser um vídeo, hein, do seu cantor, do CD do seu cantor, beleza, Eu tô pegando o Zé Caetano, o site de palco, né, ou também o site, o que eu tô vendo aqui, você tem que mandar pra mim, bora, Zé Caetano, sentindo no canal, Vendendo Aracaju, opa, deixa eu ver onde eu vou, aqui, a mulher tá me ligando, mas eu não posso atender, Isso aí, o Zé Caetano, tem uma foto aqui em cima da ponte, aqui, ó, pessoal, não para de me ligar, se ela liga outra vez, eu confesso pra vocês, que nessa hora que eu tô como se tô com a mulher, se ela liga outra vez, eu confesso pra vocês, eu confesso pra vocês, que nessa hora que eu tô como se tô com você, o canal dela cantora, apresentador, a gente tá na Rádio Elite, e aí jazeiro do norte era pirata agora é isso aí pessoal bora aí não ficou bacana só tinha essa foto aí é isso aí que vai fazendo jeito que dá o próprio Zé Caetano pediu aí e vamos levando pessoal até 500 visualização vai ter carreta então bora compartilhar aí nas redes sociais compartilha o vídeo inteiro fica desse jovem no morro e agora eu vou pra te amar e show em que você vai cantando que essa porta não tem que me enrolar estou em frente aí eu vou fazer fazer aí ó cabedelo pessoal para pirata 400 metros aí beleza deixa a foto aí que tira a foto aqui quando eu resolvo deixar dormir também assim tirar deste abandono também faz as foto arte aí se você quiser uma foto só capaz de você ver é isso aí tem que ir lá para mim o seu amor para mim para mim o que é isso aí tá ainda não adianta nem tentar fugir só vou sair daqui quando você dá seu amor pra mim eu quero só o amor para mim para mim o seu amor para mim o que é de arapiraca não adianta nem tentar fugir só vou sair daqui quando você deve ser eu são grandinhos porque não adianta fazer vídeo muito longo, pessoal, porque o povo não está vendo muito vídeo longo, né, é, por causa da internet, né, a gente está sempre dando bala, esse tipo de problemática da internet, né, a internet é sempre problemática, é que você gosta, mano, ó, estamos chegando, ela é piraca, moleque caidano, deixa de bola, isso aí, se não me tirar deste abandono, não vou te deixar dormir, se não me tirar deste abandono, vou entrar aqui à direita, vou entrar aqui à direita, tá, não vou te deixar dormir, eu quero só o seu amor pra mim, 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 quando dá quinhentas visualizações, tem que ver, e também tem o seu amor pra mim, então se não é o seu amor pra mim, 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 não adianta me tentar fugir, só vou sair developed aqui, Quando você desceu a mão pra mim Lembrando que nosso mapa é de gringo A gente pega os mapas do gringo e monta o mapa brasileiro Às vezes o cara mora aqui e fala Eu moro aí, Arapiraca, não tem nada disso Claro que não tem O mapa do Google custa muitos milhares de dólares E a gente não tem dinheiro pra fazer esse mapa A gente empresta o mapa dos gringos lá na Europa E faz uma montada no mapa brasileiro Pra fazer os vídeos Os cantores aqui no Brasil Pra rodar no Brasil, né, pessoal? Que beleza! É nóis! Estamos chegando aí nesse hotel E aí que vamos terminar o nosso vídeo Tirar mais uma foto chegando no hotel Já caidando Show de bola! Opa! Até dei uma cutucadinha ali na placa aí, pessoal! Tô grosso pra caramba! Aqui é aquela foto que fiquei sendo passada aqui Mas no médio a distância É isso aí, pessoal! Vamos desligar o bicho aqui Aqui dentro da cabine é diferente, né? E eu sei! Vou olhar o cantor, né? Estou divulgando o cantor Então a gente tem que fazer isso mesmo Um mês e pouco mais tarde As duas tiazinhas ali Conversando aí no hotel E o Zé Caetano aí Tô simulando, hein? Tomar um café aí Tomar um lanche Isso aí Aí pro próximo show Isso aí, pessoal! Dá uma adiantadinha aí Que já estamos terminando o vídeo aí Teremos muita coisa boa Teremos também forró Atraente do forró E forró atraente Toda essa turma aí, beleza? Aqui todos com Deus Quando ela partiu